A gente vai conferir o comentário político com o Von Núvio Prachetes. Foi divulgado no diário oficial da Assembleia Legislativa a formação da Comissão Especial do Concurso Público destinado ao provimento de vagas para os cargos efetivos de analista legislativo, nível superior e técnico legislativo da Casa Legislativa. Serão 24 vagas para o cargo de analista legislativo com remuneração inicial de pouco mais de R$ 7.700,00, mais auxílio alimentação e auxílio saúde. E 23 vagas para o cargo de técnico legislativo com remuneração inicial de mais de R$ 4.100,00, mais auxílio alimentação e também auxílio saúde. Os próximos passos serão atos administrativos da comissão com a aprovação do termo de referência, contratação da empresa responsável pela realização do certame e a publicação do edital. Este concurso não contará com vagas para a Polícia Legislativa, isso por recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Augusto Viveiros, diretor-geral da Assembleia Legislativa, destacou que a Assembleia está em um novo momento. Ele disse que o planejamento estratégico é uma demonstração de compromisso da atual presidência, fortalecendo a transparência e a carreira pública. De fato, a realização de um novo concurso na Assembleia Legislativa é algo necessário, algo raro por lá, diga-se de passagem, apesar da necessidade. Grande parte dos funcionários atuais são contratados e, por vezes, pairam dúvidas sobre troca de apoios por cargos. O servidor efetivo, por meio de concurso, é a garantia da estabilidade, da sua estabilidade e também do compromisso destes com a população e, consequentemente, com o Poder Legislativo. São ótimos os salários e uma grande oportunidade para os concurseiros de plantão.